E a Nubank, nesse mês de abril de 2024, está com tudo, galera. Está aumentando o limite de cartão de crédito através da função Construir Limite e também está liberando a função Empréstimo Pessoal. Fora, pessoal! Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões. Galera, e hoje eu vou compartilhar com vocês alguns prints referentes ao aumento de limite no cartão de crédito da Nubank e também a respeito do Empréstimo Pessoal, tá bom? Mas antes de começarmos, já quero pedir teu like aqui nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais. Se tudo isso faz sentido para você, então já deixa abaixo seu like e se inscreva em nosso canal de forma totalmente gratuita. E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link para você participar de conosco de forma totalmente gratuita, ok? E antes de começar, quero saber aqui nos comentários. Você recebeu aumento de limite no cartão de crédito da Nubank? E o Empréstimo Pessoal, você recebeu também? Deixa aqui nos comentários. Bom, meus amigos, a gente sabe que a função Construir Limite da Nubank existe várias formas de você estar investindo. E quanto mais você procurar cumprir as emissões que a Nubank está te disponibilizando, você pode sim ser surpreendido com o aumento de limite, tá bom? Então, sem enrolação, tem um print aqui na internet onde um cliente da Nubank conseguiu aumentar o limite através da função Construir Limite. Mesmo antes de finalizar o cumprimento das emissões, por conta desse cliente estar cumprindo tudo certinho, o Nubank decidiu aumentar o limite dele de forma antecipada. É isso mesmo. Como vocês podem ver aí no print, a notificação fala o seguinte. Função Construir Limite Aceleramos a construção do seu limite. Você tem cumprido todas as emissões que liberamos no aplicativo. Por isso, antecipamos a liberação do limite de R$ 400,00. O que ganharia após concluir todas elas? Então, como vocês podem ver, a Nubank decidiu aumentar o limite desse cliente mesmo antes dele concluir todas as emissões. Apenas pelo fato de ele estar cumprindo as emissões de forma mensal. Tudo certinho aí, tudo dentro do prazo. Então, ele acabou sendo surpreendido com o aumento de limite antecipado da Nubank. Então, se você também está participando desse cumprimento de emissões da Nubank para aumentar o limite, continue firme. Que uma hora você pode ser surpreendido de forma positiva para o aumento de limite. Bom pessoal, e a respeito do empréstimo pessoal da Nubank, tem alguns clientes também conseguindo essa função através de movimentação na conta. Através de investimentos, de compras no débito, compras no crédito e muitas outras movimentações. Com certeza isso pode sim estar ajudando a acelerar o processo de liberação da opção empréstimo da Nubank. Como vocês podem ver aí na tela, esse cliente recebeu um limite pré-aprovado de R$6.000. Simular empréstimo de R$6.000. Escolha um número de parcelas. E aqui vocês podem ver que em 24 parcelas, esse cliente vai pagar R$684,43. Com a taxa de juros aproximada de 9,95% ao mês. Que na minha opinião é uma taxa bem salgada, uma taxa bem elevada. E na minha opinião também acredito que não vale a pena essa taxa de juros da Nubank. Como eu sempre falo aqui no canal, essa taxa de juros vai variar de acordo com cada perfil de cliente. De acordo com cada CPF, essa taxa pode variar de 2,5% até, se não me engano, 12%. É isso mesmo. Se você chegar a pegar um empréstimo aí em torno de 3%, 3,5%, com certeza já pode sim estar valendo muito a pena. Agora se você pegar um empréstimo com a taxa de juros acima de 5%, provavelmente vai acabar não compensando. Pois no final do contrato você vai pagar um juro bastante elevado. Agora, se for caso de urgência, caso de emergência, você quer resolver alguma situação e não tem outra saída, aí sim o meio mesmo é você estar pegando esse empréstimo, mesmo com a taxa de juros um pouco elevada. Então tá aí meus amigos, esse foi o vídeo de hoje com essas informações da Nubank. Se você gostou já aproveita aí para deixar seu like e se inscrever em nosso canal de forma totalmente gratuita. E participe também do nosso grupo de WhatsApp de forma simples e facilitada, tá? Como eu falei, lá você pode ter as suas dúvidas com os demais participantes, a respeito de empréstimos, cartões e muito mais. E o link eu vou deixar no primeiro comentário fixado. E aproveita para comentar se você também recebeu aumento de limite no seu cartão de crédito roxinho ou a função empréstimo pessoal. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho